Uma onda de roubos fez comerciantes improvisarem no centro de Manaus. Câmeras de segurança foram colocadas em locais inusitados. No meio da multidão, ninguém sabe quem é quem. E é onde os roubos acontecem. Sempre tem que estar vigiando, né? Pra não ser assaltado. Apesar dos registros da Secretaria de Segurança Pública apontarem uma redução no número de assaltos e roubos do ano passado pra cá, na área central, a preocupação por aqui ainda é grande. A gente sabe o perigo que a gente corre, é bem arriscado, realmente. O centro de Manaus tem 40 câmeras do CIOPES. Um projeto quer ampliar esse monitoramento para melhorar a segurança. Tendo o acompanhamento do policial ligado à rede de rádio pra fazer o deslocamento tanto de viatura, de moto, pra podermos antecipar a ação de possíveis infratores. Nessa praça, a onda de assaltos tem sido um problema. Aquela rapidinha saída de banco, que tem um banco aqui na esquina, temos roubo de celulares, vários outros tipos de dificuldades que nós temos aqui na praça. Essa é uma das principais praças de Manaus, é que mais recebe turistas estrangeiros. Eles vêm em busca de peças de artesanato confeccionadas por indígenas da região e também são vítimas dos ladrões. Eles andam em grupos e se distraem com a arte regional. Essa turista norte-americana diz que só veio à feira porque precisava de peças indígenas para levar. Dona Albertina, que está aqui há mais de 10 anos, diz que os bandidos costumam agir no mesmo horário, na hora do almoço e no fim da tarde. A gente divide espaço com uma lã, que aqui está até o Tucupi, está tudo aí dormindo. O monumento histórico serve de abrigo para os bandidos e moradores de rua e ainda aguarda a reforma. Preocupados, os comerciantes decidiram agir. Eles instalaram câmeras de segurança no orelhão, em barraca e nas árvores. Elas ficam ligadas o dia todo nessa área onde camelôs e vendedores de comida trabalham e têm ajudado a inibir os assaltos. Eu já vi assaltar, abrir a bolsa da moça, tirar o celular. Eles só não assaltam muito por aqui por causa dessas câmeras que eles sabem que tem. O dono da barraca, que instalou as câmeras, não quis dar entrevista. Quem passa muitas vezes nem percebe. Os lugares inusitados foram escolhidos devido à grande movimentação de pessoas. Pois é, e ainda no centro, 800 pessoas foram atendidas durante uma ação social na manhã de hoje. Francisco acordou cedo para receber atendimento oftalmológico. Quando qualquer entidade começa a fazer uma beneficência dessa para o povo, é muito bom. Já a Dineia precisou de um clínico geral. Ela aprovou a iniciativa. Maravilhoso. Devia ter mais às vezes, com certeza. Além das consultas médicas, a ação social ofereceu também assistência jurídica. O evento chamado A União Faz a Força foi uma parceria entre a loja maçônica Esperança e Provir e a Casa Fonte da Vida. O objetivo dessa ação é atender verdadeiramente quem necessita. São os mais necessitados e os economicamente desprivilegiados. Ao todo, 70 voluntários participaram da ação. Nós, como médicos e como pessoas, temos que realmente dar a nossa parcela de contribuição à sociedade. Até porque eu, especialmente, fui formado pela Universidade Federal do Amazonas, ou seja, dinheiro público, né, pago com o dinheiro dos nossos impostos. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Cerca de 800 pessoas foram atendidas. A expectativa é de que a próxima atividade seja realizada daqui a três meses. Você sabia que, de cada dez tomates consumidos aqui no Amazonas, oito vêm de outros estados? Pois é. A falta de incentivo à produção e a dificuldade para acessar novas tecnologias torna o plantio difícil e pouco lucrativo. Lavoura de tomate é coisa sensível. Tem que ser pensada nos detalhes. Da flor ao tomatinho, tem muito trabalho no meio. Desse lado aqui está o tomate grande, o plantio tradicional, mas ainda é experimento. Não vale a pena levar em larga escala. Diferente desse outro aqui, uma variedade bastante produtiva, mas que aqui, por conta do clima, ainda não produz tanto. Por isso que o preço ainda é elevado. Mas pior que o preço, são as condições de produção. O produtor reclama bastante. O custo é alto e também tem a falta de incentivo. De tomate em tomate, o produtor calcula o custo de um plantio caro. Só para ter ideia, 500 sementes não saem por menos de mil reais. E cada despesa tem que ser somada na hora de avaliar o valor total da produção. Já é caro a semente, né? Aí vai mais a doença. Murcha, adubo, vai muito adubo. Aí tem o caso do clima, né? Que aqui é umidade muito alta, chega a 90%. Aí tem a mão de obra. Tudo influencia muito no custo do tomate. E hoje em dia, o tomate produz, o certo é produzir 8 quilos por pé. Aqui a gente consegue produzir 3. Quando consegue produzir 4, é uma alegria. Mesmo com a baixa produtividade, o plantio em estufa vale a pena. Cada casa de vegetação custou 17 mil reais. E tem capacidade para 100 quilos de tomate por semana. A variedade Sweet Grape, muito apreciada em saladas, tem o quilo cotado a 16 reais no mercado. Mas produzir assim requer ainda mais tecnologia. O plantio em vasos é uma das formas mais comuns em Iranduba. E quando o tomateiro morre, é substituído pelo cheiro verde no consórcio para evitar prejuízo. Nós temos plantios em hidroponia aberta e hidroponia fechada, no sistema de cultivo protegido. A hidroponia aberta é aquela que é cultivada em vaso. A solução vai para as plantas e não volta. Da lavoura, tomate segue para a maior feira da capital amazonense, a Manaus Moderna. De cada 10 tomates que chegam aqui, 8 vêm de outros estados. A baixa produção no Amazonas, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária, é resultado da falta de incentivo e assistência técnica. É principalmente políticas públicas que possam ampliar o acesso dos produtores a novas tecnologias, que aumentem a produtividade. E essas informações, esse conhecimento técnico tão importante, ele deve chegar até o produtor através do serviço de assistência técnica. Acaba que o custo vai ficando ainda mais caro, porque não é só o frete. Ainda tem as perdas. Às vezes perde 2 quilos, 1 quilo, depende de como vir a mercaderia. Às vezes não vem revisado, né? Aí perde bastante. Agora quando ele manda já revisado, né? Lá do Ceasa, aí perde bem pouquinho. Aí não tem jeito mesmo. Para compensar prejuízo, reajuste no preço e consumidor acaba abrindo mão. Hoje vai sem tomate mesmo? Vai. Quem decide levar o quilo a 4 reais ainda reclama. E com razão. Tá caro, meu amigo. Tá ruim pro brasileiro viver agora. É o caminho do tomate. Eita caminho caro. Da semente ao tomateiro, da flor ao tomate maduro. Até chegar na feira à distância e carestia, que até espanta comprador. Mas desse jeito, não pode ser diferente. E o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Se quiser, interaja conosco por meio do nosso número do WhatsApp. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho